A criançada da Vila Redenção, em Goiânia, deixou os jogos eletrônicos de lado neste fim de semana para brincar como antigamente. O projeto da prefeitura juntou pais e filhos para brincar ao ar livre. Eu te convido agora para uma viagem no tempo, das brincadeiras. Corrida de saco, pular corda, bambolê e o carrinho de rolimã. Jogo de tabuleiro. Aposto que você, principalmente se tem mais de 30 anos, já se divertiu com uma dessas opções. Hoje em dia a gente quase não vê isso mais, né? Mas um projeto da Agência de Turismo e Lazer de Goiânia está resgatando essa essência da brincadeira ao ar livre. E as crianças amam. Olha isso. Você está muito cansada, por quê? É porque eu estava correndo muito, eu participei de corrida de saco, participei de pular corda. E você ganhou ou perdeu? Eu ganhei. Por que você ganhou? Porque eu sou maravilhosa. A Samira arrasou. Afinal, ela é maravilhosa, né, gente? Já eu... Sei nem de que lado que eu fico. Jesus amado, vai. Ó. Maravilhosa ganhou de mim, gente. A tia está péssima no corda. Sabe o que é? Eu não estou de tênis, eu não estou de cabelo amarrado. Eu estou despreparada. Ah, gente, não adianta. Ela quer me convencer e pronto, convenceu. Ela é maravilhosa. Agora vamos para a corrida de saco. Eu nem vou tentar. Mas a turminha deu show. Vai, vai, vai. Essa iniciativa é muito boa, né? Que tira os nossos filhos de casa e para ter um momento de lazer com brincadeiras antigas, né? Então isso é sensacional. Foi a primeira vez que você correu e foi pulando dentro do saco assim? Sim. O que você achou? Legal. E o bambolê? A Heloísa vem comigo. Está difícil mesmo, né, Helô? De um outro jeito, acho que eu vou, hein? Valeu, Helô, né? A que eu mais gostei foi o carrinho de rolimão. Você não tem medo, não? Não. Aí vem a Cristiane, aos 41 anos, colocando a gente no chinelo. A pessoa que me humilha geral aqui, ó. E eu falando que não, o bambolê é pequeno. Está faltando é jogo de cintura, que pelo jeito você tem de sobra ainda. Qual é o segredo? Nenhum. Não. É, aqui todo mundo vira criança. Nossa, que delícia essa interação. Vocês perceberam que ninguém está com celular ou tablet? Aliás, está sim. O pai. Mas é para registrar o momento, vai. As crianças esquecem, né, do famoso celular, famosa internet, né? E se diverte de forma lógica, de forma bem criativa mesmo, né? É justamente pensando nisso que a Agência de Turismo e Lazer criou o programa. A intenção é levá-lo para diferentes regiões e até mesmo escolas. Resgate das brincadeiras e jogos tradicionais. É tirar a molecada do celular, do tablet, do computador. E fazer uma inclusão também, junto com os pais das brincadeiras. Você vê aqui os pais brincando na corrida de saco, no carrinho de rolimã, no campeonato de golzinho. Então, isso é um momento de lazer e entretenimento. O evento também trabalha a importância do compartilhar. Cada criança traz um brinquedo. E aqui troca por outro. Ou, se quiser, também pode trazer mais do que um, para doar, por exemplo. É tudo uma farra. Golzinho, brincadeira de bola. Mas o campeão de diversão e emoção é... O carrinho de rolimã. Claro que eu nem me atrevi, né? Mas a meninada e os adultos também se jogaram. Mesmo com alguns arranhões. É uma brincadeira muito importante, que é da renforça da gente. Então, ver os filhos da gente brincando dessa forma é muito importante. Menos, na minha época, eu vivia tudo estrupiado, de cair nesse carrinho de rolimã, ralava o joelho, de brincar na rua. Hoje em dia não tem isso mais, né? Eu tirei carteira D de profissional em carrinho de rolimã. Pois é, hoje os meninos tiram carteira D no videogame, nos jogos, infelizmente mudou muito, né? Muito boa a iniciativa.